Sou dependente química, mas parei e frequento um centro espírita onde sou médium de psicografia voluntária. Ajudo outros dependentes químicos. Tenho medo, quando desencanar, de ir para... Aí, você vê. Ir para um local, etc. O que acontece? É fato que a gente, quando comete algum delito, a gente corre o risco de ficar numa condição desfavorável no mundo espiritual. Mas existe, da parte de Deus, um socorro extraordinário. E a gente observa que aqueles que se decidem a mudar já ganham de Deus uma misericórdia imensa. Esses processos de sofrimento atroz que a gente vê nas obras espíritas, elas são muito mais relacionadas aos espíritos endurecidos. E você cita a questão de ter sido dependente química. Nem todas as pessoas que são dependentes químicas, obrigatoriamente, são pessoas que pode-se dizer que são pessoas más. Não. Existem muitas pessoas que foram vítimas. Pessoas que tiveram problemas familiares muito graves. Pessoas que sofreram abandonos, que foram abusadas, que foram machucadas. E em função do desamor que desenvolveram sobre si mesmas, essas pessoas procuram anular a sua própria dor, procurando algum tipo de substância que retire a sua plena consciência, porque a plena consciência faz eu lembrar de tudo o que aconteceu comigo. Por isso que as pessoas bebem, para esquecer um pouco daquilo que a lucidez faz com que você volte na cena que você não quer. Então, eu bebo para esquecer a minha história. E eu me drogo, às vezes. Não porque eu tenha interesse na droga, mas porque a droga anestesia a dor que eu sinto dentro de mim. É uma grande ilusão, porque acaba criando dependências muito profundas e depois a gente tem dificuldade de conseguir se equilibrar sem ela. Então, o ideal é que a gente procure outras estratégias para superar os nossos conflitos psicológicos. Mas, como você bem já disse que você está trabalhando na mesa mediúnica, está trabalhando na psicografia, e está em contato com a mensagem espírita, certamente muitos progressos, muitos avanços do ponto de vista espiritual, você já conseguiu fazer. Então, você não pode olhar hoje para você como se você fosse a pessoa de anos atrás. Porque nós estamos o tempo todo em mutação. Nós já não somos mais quem nós éramos antes. E quando a gente olha para trás e se enxerga cometendo determinados atos que a gente não faria hoje, nós temos que entender que nós já não somos mais aquele lá do passado que cometeu os desatinos. Que houve da nossa parte uma mudança de mentalidade, uma alteração de comportamento, de tal sorte que nós somos diferentes hoje. como dizia a filosofia grega, só o que há de permanente é a mudança. Então, a mudança é o que há de permanente. Nós não somos a mesma coisa o tempo todo. Nós estamos o tempo todo em transformação, transformação, transformação. E aí, você no passado cometeu uma série de equívocos. Todos nós cometemos. Todos nós. Agora, cabe a nós fazer o trabalho de recomeço. Então, você já está fazendo um trabalho. Não precisa você temer. Faça o que você puder para manter o seu equilíbrio, para manter a sua serenidade. E ajude tantos quantos você puder, para que venha mais convencimento em você de que o caminho que você estava é um caminho equivocado. Isso vai garantir que você, de certa maneira, resolva muitos conflitos que você traz, de culpa, de vergonhas, para que, quando a desencarnação vier, você já tiver em si um forro psicológico para dizer eu errei, mas eu já fiz muita coisa boa também. Eu consegui fazer, eu consegui resgatar muita gente. Eu fiz coisa errada? Eu fiz. Mas eu tenho uma ficha de coisa. E isso alivia a nossa culpa, porque o Espiritismo diz que a nossa situação do mundo espiritual tem de ter a consciência. Então, você precisa alterar o seu estado de consciência para não se fixar somente no erro que fez, mas começar a contemplar também, de maneira feliz, as suas conquistas, para que isso tenha espaço na sua mente, para que você se sinta feliz com a pessoa que você é. E, quando a desencarnação chegar, você levar duas malas para o mundo espiritual. Eu levo a minha mala dos meus enganos? Levo. Mas eu levo também a mala dos meus acertos. porque, quando a gente colocar na balança essas duas malas, de repente, a gente vai ter uma surpresa muito positiva, porque a nossa ficha de serviço vai ser contada no cêntuplo daquilo que a gente tiver feito de maneira equivocada, porque a gente não tinha conhecimento daquilo que a gente sabe hoje.